Despertado, tocou Sem minha mulher e os meus desejos de cor Sabia E eu tentei trabalhar Tá difícil consertar A afinidade é pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas noites de amor E eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas noites de amor E eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Vou ser aqui Pra eu conseguir dormir E quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Foi tu se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Segura na pegada Do arrastão sertaneiro É mais sucesso Então tá Fica combinado Só mais essa noite Vai acontecer Depois É cada um pro lado Você me esquece Eu esqueço você E a gente Promete Mas O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom E o abraço Não deixa fugir E a história se repete No final A gente não é normal Longe o do outro O coração pede socorro E a boca pede o beijo Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia dá pause O outro dá play E parece piada Longe o do outro Coração pede socorro E a boca pede o beijo Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia dá pause E o outro dá play E parece piada Só dando risada De nós dois E o outro dá pra ver E o outro dá pra ver E o outro dá pra ver